São pessoas que se sentem melhores do que a gente. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que de repente a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer um comentário maldoso ao seu respeito, começa a fazer uma fofoca de você, quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, e eu tenho uma dica pra você. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos pra cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente. Consegui retirar a minha família do loto. Todo mundo loto. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não. Tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Tem coisas que me abalam muito. Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim, que, meu Deus do céu. E você também deve escutar, falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira, do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde. Coré, meu filho. Coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. Aí, olha, não é? Já ouviu esse ditado? A Manu que fala isso direto para mim. Quando alguém falar mal de você, não tem problema. Ninguém chuta cachorro morto. É verdade. A inveja é uma das piores coisas que pode haver em uma pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas. Não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida. Você trabalha com honestidade. Você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora, te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Mete o palco, você está roubando dinheiro. O sargento Félix me contou uma história hoje. Diz que teve um padre. Um padre que fez um bingo. E roubou o dinheiro do bingo e foi embora com a mulher depois. Veja mais, viu? Isso que aconteceu aí nos interiores do Brasil. Tá certo. Uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é muito... Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes, é uma mesquinharia tão grande que parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vai trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté, um fusquinha de mais velho, 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 que se desse uma freada, desmontava. Uma freada brusca, ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim. Não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho. Porque quem vai ter inveja de um diabo, de um fusquinha velho, daquele? Mas ele achou que alguém pode ter. Então ele já se previniu. Ele já se previniu. Não tenha inveja do meu fusquinha velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso fusquinha velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não tá nem aguentando o seu marido de tão burricido e enjoado que ele é. E a outra tá lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari. Então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat de 67. Tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção. Colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim. Eu costumo dizer, já disse e repito. O que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou. E pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida. Se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive a de presente e de futuro. Porque Ele nos ama sim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo o que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida. Não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais. Porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem. Eu pego isso. E a partir disso eu mudo a minha conduta. A minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo em qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, na nossa vida. E aí